Meus queridos, pra você que quer renovar o seu Game Pass maroto, chegou a hora! Na Global Cards você pode garantir o seu Game Pass Ultimate de um ano pelo melhor preço do mercado. Muito mais barato que assinar mês a mês. O link está na descrição pra você poder conversar com os atendentes. E jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SL Games, o link está na descrição. Existem jogos por aí que são extremamente bugados, mas a gente acaba nem notando ou quando nota a gente simplesmente releva isso. O que é muito estranho, visto que a gente tem vários jogos no mercado que às vezes dão um pequeno deslize em algumas partes ou em algumas grandes partes do jogo com bugs e mesmo eles sendo bons jogos, eles acabam sendo massacrados. E o melhor exemplo disso é Mass Effect, que as expressões faciais simplesmente condenaram um jogo inteiro. E, entretanto, existem jogos que são bugados, a galera quase não comenta dos bugs, ou se comenta bem por baixo e simplesmente eles são muito bem recebidos. O que é bem estranho, visto que ultimamente a galera está muito mais intolerante a jogos bugados que antigamente. Mas ainda assim, vira e mexe, sai um jogo até atual que é bugado e a galera gosta. Simplesmente porque o jogo conseguiu ser bom o suficiente para mascarar esses bugs. E vamos falar desses games em questão. Jogos que são bugados, mas que ninguém reclamou e que a galera relevou simplesmente por algum motivo. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa o seu like e se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Minhas redes sociais estão aí na descrição para você seguir. E vambora para o vídeo. Talvez o mais atual dessa lista aqui seja o Jedi The Fallen Order. Esse jogo é um jogo óbvio, né? Forcado em todo o universo de Star Wars ali. E nós temos um personagem que finalmente, né? Um jogo de Star Wars ali na geração atual que a gente consegue controlar um personagem de uma forma de Jedi mesmo. Você consegue controlar com aqueles movimentos que são bem feitinhos do jogo. O combate dele simplesmente bebe bastante da fonte de Sekiro. Mas que ainda assim, aplicado ali no jogo, ele funciona muito bem. É bem divertido e é bem legal esse jogo. Porém, no contraponto, ele é um jogo que é extremamente bugado. Eu joguei ele no Playstation e tinha momentos ali que eu sentia quedas de FPS. Mas vários momentos eram bugs mesmo de cenário, assim. Aconteceu, eu já falei até em alguns outros vídeos aqui. Deu entrar numa porta, né? De uma porta ali estar fechada. E ao dar as costas e voltar, eu vi que a porta abriu. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa do jogo que era para entrar ali. Mas foi um bug mesmo da textura da porta ali. Bugou, saiu, sumiu. E quando eu entrei naquela porta, eu caí simplesmente no limbo, velho. E são vários e vários bugs realmente que o jogo está recheado. E inclusive, né? Teve ali uma entrevista que a Rispal falou que eles sabiam que o jogo estava bugado. Mas eles não podiam adiar o jogo. Então, eles lançaram o jogo bugado mesmo. Pois é, meu querido. Eu achei isso aí incrível. Porque a gente tem aqui uma empresa chamada EA Games por trás da distribuição desse jogo. Embora ela não seja desenvolvedora. E, para mim, qualquer distribuição da EA Games, ele é triplamente massacrado em relação a uma outra empresa, cara. Se, sei lá, uma CD Projekt fizer uma besteirinha que a EA fez, ela vai ser crucificada? Vai. Mas quando é a EA, é maior. Porque ela é repetente nisso, tá ligado? E foi estranho. O Star Wars falou, olha, isso não aconteceu. O jogo era bom, sim. Mas ele estava recheado de bugs. E ninguém decidiu reclamar. Acredito eu que foi pela gigante fanbase de Star Wars estar envolvida ali. Que é muito grande, por sinal. Está envolvida em todo ali ao jogo. E que acabou abafando pelo fato do jogo realmente ter bastante pontos positivos. E aí, né, os bugs acabaram ficando bem por baixo do tapete mesmo. Mas é um jogo bem bugadinho. Sim, com certeza. Mas que não foi odiado. Fallout 3 e, principalmente, o Fallout New Vegas. Quando a gente ouve o Bethesda, embora o New Vegas não tenha sido feito pela Bethesda. E sim pela Obsidian. Mas quando a gente lembra de jogos ali relacionados a Bethesda. A gente sempre lembra dos bugs bizarrésimos que ela tem. E Fallout 3 e, principalmente, o New Vegas era recheado. Cara, era recheado mesmo de bugs. E era aqueles bugs bem bizarrésimos, assim. Que você vê aqueles caras flutuando ali, atravessando parede. Ou o NPC, tudo contorcendo. Parece que você estava no exorcista. Tudo truncho, velho. É um bug que era meio que cômico. E acaba que, até em alguns casos, isso meio que vira meme. Do que reja, galera. Não fica com raiva. Inclusive, teve uma matéria bem interessante que eles falam, né. O Fallout New Vegas é muito bugado. Cadê o rage da galera? Cadê a galera com raiva? Por que não tinha raiva? Em partes, eu acredito que é o fato da galera já entender um pouco. E talvez relevar. O fato de que jogos de mundo aberto, ou jogos muito massivos, com muita quantidade de coisas, cenários, detalhes pra se fazer. Acaba sendo afetado por bugs, por mais que tenha uma equipe grande. Isso é algo que acontece. Se você for ver, grandes jogos aí de mundo aberto. Eles têm uma penca de coleção de bugs muito mais notáveis que jogos um pouco menores e mais fechados. Então, eu acredito que não ter rage vem em parte disso. A outra parte é pelo fato de que Fallout é um jogaço. É um jogo muito bom. Pós-apocalipse, delicioso. Sei de coisa pra fazer, escolhas, personagens, builds que você monta. O New Vegas, inclusive, é considerado até hoje, por muitos, o melhor Fallout de todos. Então, eu acredito que também, né. Pelo fato do jogo ser bom, ele mascara essa terrível quantidade de bugs que o jogo tem. E se você for jogar, cara, até hoje é bugado. Até hoje você encontra bugs e umas paradas muito loucas, por mais que o jogo esteja atualizadinho. O que é difícil escapar, né. Mas eu acho que esses são os motivos do jogo ter grande, muito, muita parte recheada de bugs ali. E simplesmente a comunidade meio que relevar. E você vê uma outra pessoa comentando, mas não se torna o foco principal do assunto do jogo de forma nenhuma. The Division 2. Eu acho que é nossa querida mamãe Bugsoft. Pois é, ela não poderia estar faltando aqui nos nossos jogos bugados. E, cara, por falar nisso, The Division 2 tá custando 7 reais na Epic, velho. E eu comprei e comecei a jogar ele, porque eu não tinha jogado The Division 2 ainda. E se você for comprar, usa minha tag de criador lá, né, fazendo merchanzinho aqui, ó. Coloca lá que você ajuda a gente. Você não vai perder nem dois segundos da sua vida. Coloca isso daí, descreve lá. E acabou. Enfim, eu comprei o jogo pra jogar aí, porque ele entrou em promoção e eu não tinha jogado ainda. E o jogo, ele é muito divertido. Eu estou realmente tomando horas e horas do meu tempo. Eu devia estar fazendo algumas coisas produtivas, mas eu tô jogando The Division 2. Porque o jogo é bom, é legal, é divertido. É aqueles clássicos loot shooters, né. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas, de fato, é um jogo que eu gostei. Mas eu fiquei impressionado como, há um ano já do seu lançamento, como esse jogo consegue ser tão bugado ainda. É tipo assim, bug de você entrar no fundo do chão. Isso aconteceu comigo várias vezes, acontece com amigos que estão jogando comigo várias vezes. O cara simplesmente afunda no chão. E aí tem que esperar ali que o jogo dá aquele reloadzinho pra voltar. Fora isso, eu já presenciei bugs de prejudicar o jogo. Como eu vou tomar um ponto de controle no jogo, que você tem que lutar com os inimigos, né. E aí um cara entra na parede, ele entrou literalmente na parede, o inimigo ficou lá dentro. E aí eu não conseguia terminar a missão, porque eu tinha que eliminar aquele cara. E ele tava dentro da parede, eu tentei tacar granada, atirar e nada deu. Eu tive que dar um reload ali, voltar lá pra trás, né. Viajar pra outro lugar e voltar andando pra ali pra tentar continuar. E, cara, é um jogo que já saiu já há um tempo já. Fora que ele tem crashes também, eu vejo muito amigo reclamando do jogo que tá fechando simplesmente. Comigo não aconteceu. Mas é um jogo que ele lançou já faz um tempo, né. E é meio estranho ver essa quantidade massiva de bugs. Mas também foi um jogo que a coisa que eu mais ouvia dele é como ele conseguiu superar o primeiro jogo. E não a sua quantidade absurda de bugs. Também não foi o foco desse jogo e a galera relevou total. Outro jogo que os bugs meio que viraram meme. Foi levado mais pro lado engraçado do que pro lado da crítica. Foi o primeiro Red Dead Redemption. Cara, era muito bug também. E mais é aquilo, né. Mundo aberto, massivo, gigante. Não vai ter bugs. Mas os bugs do Red Dead Redemption era bizarro. Era bagulho de trocar NPC. Tipo, trocava um NPC por um cavalo. Você podia montar na NPC. Realmente no bom sentido. Como se fosse um cavalo, um jeguezinho. O que já era bizarro. E aí você via umas coisas muito malucas, cara. Tipo, NPC voando como se... Ele realmente tinha problema de trocar molde. NPC voando como se fosse pássaro. Você via pessoa voando como se fosse pássaro. Era um dos bugs bem grotescosão mesmo. E estranho demais de se ver. Mas foi um jogo bem querido pela galera. Amado, né. O 2 saiu e... Engraçado. O 2 não teve tanto bug assim. Eu não presenciei. Mas o primeiro, ele era bem recheado com eles. Mas a galera levou mais pro motivo da zoeira. Do que pelo motivo da crítica mesmo para o jogo. Mais um da nossa querida Bethesda. E nós temos o The Elder Scrolls. Por muito que o Skyrim seja muito zoado pelos seus bugs. Que chega a virar meme, né. O Oblivion, ele consegue ser mais bugado ainda. Ele tem muito mais bug que Skyrim. E aqueles bugs mais chatos. Coisa de missão não progredir. Travar a missão. NPC bugar. Atravessando as coisas. Você bugar. É uns bugs bem mais grotescosão. Skyrim também tem isso, né. De quest dar problema. NPC ficar dando igual um mongol ali. Bugar a inteligência artificial. Mas o Oblivion, ele era pior nisso. Acreditem, cara. Quando você reclamar dos bugs do Skyrim. Pense. O seu anterior já foi pior. E eu acredito que eles pegaram um pouco dessa experiência de Oblivion. Pra poder melhorar o Skyrim. Sério, velho. Pra você ver como que era o nível de Oblivion. Era bem bugadão. 100% bugadaço. E por último aqui nós temos FIFA. E FIFA, uma das coisas que eu mais vejo. Reclamação. É o fato do jogo ser lançado todo ano. E ter pouca inovação. Pelo preço que ele custa. Mas dos bugs. O máximo que a gente consegue ver. É uns compilados engraçados da internet. Você vê uns bonecos entrando. Uns bonecos se contorcendo no chão ali. Uh, entrando no chão. Violando as leis da física total ali. Mas a galera vê como uma forma de compilado. Engraçadinho. Mas você não vê também grandes botins na internet. Como muitos jogos aconteceram, né. Por causa dos seus bugs. É engraçado. FIFA é criticado por muitas coisas. Principalmente no quesito inovação. Mas bug é uma das coisas que ficam lá pra terceiro, quarto lugar. Quarto plano dele. Então eu pensei nele aqui. Porque realmente eu não vejo a galera reclamar muito dos bugs de FIFA. Embora tenha muito bug de FIFA. E galera, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça do seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Um beijo, um grande abraço. Até o próximo vídeo. E fui. E fui.